Semana Académica de Lisboa 2012 Seja Amores, no lo que fui para dançar Semana Académica de Lisboa 2012 E aí Vem, vem, vem Sabes bem, bem Que é só dançar E dá-me a tua mão Não me digas Não vem dançar Ninguém vai parar Mexe com o duro Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexe com o duro Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oh, 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 oh As mãos arriba Cintura sola Da-me a minha volta Dança Kuduro Não te canses agora Que tu solo empiezas Mover a cabeça Dança Kuduro 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 Dança Kuduro